Olá pessoal, meu nome é Ana Souza e vamos a mais um vídeo da playlist de medicações usadas na emergência. Espero que todos curtam aí os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal e não se esqueçam, evoluem! Neste vídeo iremos falar sobre o cloridrato de metoclopramida, que tem o nome comercial de plazil. Orientações importantes segundo a bula. A metoclopramida, antagonista da dopamina, antagonista a gente aqui diminui o efeito de determinado medicamento. Então no caso aqui é da dopamina. Estimula a motilidade muscular lisa do trato gastrointestinal superior, sem estimular as secreções gástrica, biliar e pancreática. Apresentação, então injetável. Ampolas com 2ml, sendo 5mg por ml. A ampola inteira possui 10mg por 2ml. Via de administração parenteral, intramuscular e intravenosa. Indicações. Este medicamento é destinado ao tratamento de Distúrbios da motilidade gastrointestinal, enáuseas e vômitos de origem central e periférica. Cirurgias, doenças metabólicas e infecciosas. Secundárias a medicamentos. Plasil é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal. Cuidados! A injeção intravenosa de Plasil deve ser feita lentamente, durante no mínimo 3 minutos, para evitar o aparecimento de ansiedade e agitação transitórias, porém intensas. Seguido de sonolência, que pode ocorrer com a administração rápida. A injeção intramuscular de Plasil deve ser aplicada lentamente e não deve ser misturada com outros medicamentos na mesma seringa. Não deve ser administrada em altas doses ou por períodos prolongados, sem o controle de um médico. Devido ao risco potencial de reações cardiovasculares severas, incluindo parada cardíaca, as soluções injetáveis devem ser utilizadas somente em locais que possuem equipamentos de ressuscitação. O tratamento com Plasil não deve exceder 3 meses, devido ao risco de discinesia tardia. Agora vamos fazer um cálculo. Em uma emergência, um paciente chega com convulsão e vômito. O médico solicita que o profissional de enfermagem administre 18mg de metoclopramida intramuscular. Sabendo que a ampula contém 2ml, sendo 5mg por ml, quantos ml o profissional deve administrar? Observando o problema, vemos que a prescrição médica é de 18mg e temos ampulas com 10mg por 2ml. Montamos a regra de 3, lembrando sempre, miligramas embaixo de miligramas e ml embaixo de ml. Então na primeira linha é o que temos, que são ampolas com 10mg para 2ml. E na linha de baixo é a prescrição médica, 18mg. E o x será dado em ml, ou seja, a resposta do x será em ml. Agora multiplicamos a regra de 3 cruzando os lados, ficando 10 vezes x, que é igual a 18 vezes 2. Multiplicando 18 vezes 2 é igual a 36. Agora pegamos o 10, que está do lado esquerdo da equação, multiplicando por x, e passamos para o lado direito, ficando 36 dividido por 10. Então x é igual a 3,6 ml. A resposta é, ele deve administrar 3,6 ml, ou seja, uma ampula inteira, mais 1,6 ml de uma outra ampula. Esta medicação e todas as outras devem ser administradas de acordo com as prescrições médicas. Chegamos ao fim deste vídeo e lembramos a todos que nosso site mudou de endereço. Estamos no endereço www.upterson.com.br Vejam lá as nossas apostilas e curtam aí os pdfs. Espero que todos vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e continuem sempre evoluindo.